Uma Estrela em Belém Alarmou um grande rei Em seu trono frio e vil De sombra e dor Numa manjedoura está Um curral, um grande altar Improvável, mas tão santo lugar Pois ninguém pode frustrar Nenhum plano que é de Deus E se aquele que habita lá nos céus Se um decreto em seu poder Pode um exército mover A vontade de Deus vai prevalecer Vive a esperança Vive a salvação Como a estrebaria é nosso coração Vive a esperança Vive a salvação Vive nossa luz Nosso Rei Jesus Uma Estrela em Belém Alarmou um grande rei Em seu trono frio e vil De sombra e dor Numa manjedoura está Um curral, um grande altar Vive a esperança Vive a esperança Vive a salvação Vive a esperança Como a estrebaria é nosso coração Vive a esperança Vive a salvação Vive nossa luz Nosso Rei Jesus Vive a esperança Vive a esperança Vive a salvação Vive nossa luz Nosso Rei Jesus Vive a esperança, a salvação A estrebaria, o nosso coração Vive a esperança, a salvação A nossa luz, nosso Rei Jesus Vive a esperança, vive a salvação Como a estrebaria, o nosso coração Vive a esperança, a salvação